O que é que você fala a palavra ide? Ide? Antes? Antes? I-de? Como que é o sinal? Como? Ah, essa pessoa acertou, sim. É sério? É esse seu sinal? É você acertou, não esquece seu sinal, viu? Ele falou, ide é o mesmo que? Ir. Ir. Eu vou, é eu ir. Ok? Eu vou ir. Vou, 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 como quer que seja. Eu vou de qualquer jeito, pode ir de qualquer forma. Pode ir na cavalo, pode ir, pode, pode? Pode, sim. Pode ir de barco, pode ir. Pode ir remando, pode. Essa palavra ir significa ir. E pregai. O que significa? Qual é o sinal dessa palavra? Você acertou isso mesmo. Pregar. Eu vou pregar. Sim. E te pregar. A todos. Certo? Esse sinal? Todos. Todos. Todo mundo. Todas as pessoas. Todos. Todo mundo. Eu já vi esse sinal assim, todos. Então, eu vejo vários sinais que podem exemplificar isso. Todos. Podemos usar esse sinal bem a pra gente? Pode passar. Em Marcos. Conhece esse sinal? De Marcos? Conhece esse sinal? Conhece, conhece, conhece? Então, Marcos, antigamente, ele aprendia de Jesus. Estava vivendo junto com Jesus. Aprendeu com ele. Ele era um discípulo de Pedro e de Maradé. Os dois ensinavam muito a ele. Ensinavam muitas coisas a ele. E ele conhecia toda a história de Jesus. Conhecia muito a história de Jesus. E no capítulo 16, no versículo 15, ele diz. Quem disse? Jesus. Ele escreve isso. Então, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que essa palavra criatura, o que ela significa? Esse sinal aí de criatura? Que legal esse sinal aí também. Olha só essa palavra. Criatura. Qual é o sinal? Que foi criado? O que mais? Mais opiniões de sinais. Criatura. Criatura. O que significa? Que foi criado? Mas olha. Ali significa pessoa. Ou a se livrinha pessoa. Entendeu? Essa palavra criatura quer dizer pessoa. Vamos resumir. Então, eu acho que Jesus faz o quê? Chama esses discípulos ali e dá mandamento a eles. Vão por todo mundo. Para todos os lugares. Todos os critérios do mundo. Qualquer lugar. Todos os pontos. E preguem o evangelho. Contem para ele. Contem para ele. Para todas as pessoas. Entendem. Conseguem entender? Jesus já ensinou. E agora ele está no mandamento. Todas as pessoas. Quem são elas? Quem são todas as pessoas? O que isso quer dizer? Pode passar. Toda criatura significa todas as pessoas, inclusive as que têm deficiência. Surdo? Só? Só surdo? Só ouvinte? Não. Precisamos de todas. Os cadeirantes, cegos, todos os grupos, deficiências intelectuais, qualquer área, não importa. Toda pessoa precisa conhecer, aprender da história. Conhecer o amor de Jesus. Precisa conhecer Jesus. Você sabia que aqui no Brasil nós temos 45 milhões de pessoas? 45 milhões. Olha quanta gente. É muita gente. Aqui no Brasil, de pessoas com deficiência. Se você sabia disso, é muita gente, é demais, é muita gente, são muitas pessoas. Mas eu fico pensando, na igreja é normal ter cadeirante? É normal? Não é. A igreja é normal ter suído? Indépide? É normal. Toda igreja tem? Não é. É normal na igreja, nós temos pessoas que ajudam cegos? Não é normal. É normal na igreja ter pessoas que ajudam, pessoas com alguma deficiência intelectual? Não é normal. Por quê? Mas parece que não entendi. É claramente, era toda criatura. Toda criatura. Não é só uma. Ah, eu vou evangelizar aquela ali, porque é bonita. É. De repente, um homem para mim aproveita. Oi. Oi. Tudo bem? Vou aproveitar. Jesus. E a mulher. O que é isso? Não é? Você está me evangelizando mesmo? Sim, claro. Sim. Vamos usar a igreja, é um rio com o mouse. E ela. É. Eu não sei que para a igreja você é um homem. Yes. Jesus vai salvar você. Vamos. É assim? É assim, certo? É só isso que tem que acontecer? Não é. Não é indigo. Precisa ser evangelizado. A criança precisa ser evangelizada também. A pessoa surda, cega, qualquer tipo de pessoa ou ouvinte. Qualquer pessoa, de qualquer cultura, de qualquer país, precisa, todas as pessoas precisam conhecer Jesus. Não é certo? Elas precisam. Jesus deu um mandamento para nós. E de por todo mundo. Para qualquer pessoa. Por todo lugar do mundo. Nós precisamos evangelizar. Falar da história de Jesus. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você tem coragem de evangelizar? Você tem coragem de evangelizar? Ai, eu vou dizer, ai, eu gosto de ver a vida da igreja. Gosto. É muito legal. Fico muito feliz. Quando acaba, eu vou comer um grupinho, comer alguma coisa, uma pizza. E, ai, os meus amigos são muito obrigados. E a gente compartilha as coisas. Aproveita. Ai, de repente, chega uma pessoa que você não conhece. Ai, tudo bem, né? Ai, tudo bem, beleza? A pessoa, de repente, te chama. O que foi? Você, ai, deixa de lado. É certo? É errado. Nós precisamos aprender a aceitar as pessoas. Aceitá-las em nosso grupo. Compartilhar com elas. Nos preocupar com a vida delas. E perguntar. Porque elas podem ter a oportunidade de desagafar. E a gente pode ser empurrada por você. Você pode abençoar a vida daquela pessoa. E ela pode ser tia do Espírito. E ser tocada. Se arrepender. Aceitar Jesus. Sabe? Mas, muitas vezes, nós vemos um cego, por exemplo. E deixamos de lado. Ou deixamos de lado. Muitas vezes, nós vemos um caderente. Uma pessoa com uma deficiência. Sabe como esse menino que veio aqui, cantou. E você olha. Ai, desculpa. Não vou deixar ele de gatinho. Não. Isso não é certo. E, às vezes, você vê lá um surto que... Ele não é fluente em livro. Ela só conhece alguns sinais, alguns poucos. Você... Ai, não sabe se complica direito. Deixa ele do lado. Deve falar com um amigo. O que vai ser certo. Não é certo. Nós não podemos fazer isso. Olha o que diz o versículo. A toda criatura. Nós precisamos entender. Ah, você sabe o básico. Tudo bem. Vou te ajudar. A gente encorajar. Ah, você conhece algo. Posso te ajudar. Você não conhece nada. Não sabe nada. Tudo bem. Vou te ajudar. Eu vou te encorajar. Toda criatura se refina a isso. São todas as pessoas. Qualquer pessoa. Você não sabe entender? Qualquer pessoa. Entende? Sim, é difícil. Porque, às vezes, nós só pensamos em nós mesmos. Estamos tão preocupados. Mas não entendemos claramente o índice de Jesus. Muitas vezes, eu fico pensando só em mim. Mas é só eu? Não. Toda pessoa precisa entender e oferecer o índice de Jesus. Precisa ensinar sobre Jesus. Falar sobre Jesus para sua família. No seu trabalho. Falar sobre Jesus em qualquer lugar. Evangelizar. Deixar claro sobre o Evangelho. Mas, às vezes, você pensa. Eu conheço. Eu já conheço. Já sei. De repente, você encontra algumas pessoas. E você conversa com elas. Mas você não fala nada a respeito do Evangelho. Você fica lá. Não fala. Não conversa. E fala. Que mulher bonita que passou ali. Uh, que coisa. É verdade. É verdade. Mas, a respeito do Evangelho, não se fala nada. E dentro de você, o Espírito Santo está ali, abafado. Ou, às vezes, chega algum amigo seu. E aí, você fala que você foi no ar, beber, foi numa balada. Ou em algum lugar. E você, ai, meu Espírito Santo. Beleza. Como se trouxe. E você fica ali. E se sentiu constrangido. Mas, pega, aproveita a balada. E aquele sentimento de angústia. Porra, ai, você. Às vezes, você é casado. Já está casado. Mas, aí, você fica ali. Meio sem ter o que falar. Algo te deduz. Uma mulher melhor. Uh. Vamos lá. Vamos meio dar uma galanteada. Mulher meio. Dá uma. Olhada. Para você. E você pega. Que ali. Não se bota dentro do bolso, né? Bonito. Homem. Começa a flertar. E começa ali. Ah, tem um problema com a relação à aula do interior. Espera aí. Como é que você esquece das coisas? Isso é evangelizar? Isso é pregar? Não é. Não é, não? Não é, não? Isso não combina com o evangelho. Isso não combina com o evangelho. Nós temos que ver claramente. Que Deus nos escolheu. Nos chamou a pregar. A evangelizar. Nós precisamos deixar clara a história de Jesus a todas as pessoas. Elas precisam conhecer Jesus. Se a pessoa não conhece Jesus e ela morre, ela vai para o inferno. Vai para o inferno. Agora, eu, a família, falei sobre isso? Não, falei sobre a vida? Expliquei toda a vida, tudo que tinha nela. Se uma pessoa que não tem Jesus morreu, ela vai direto para onde? Para o inferno. E é lá que ela vai sofrer. É lá que ela vai ter um sofrimento eterno. Agora, você quer que alguém da sua família vá para o inferno? Você deseja que o teu amigo vá para o inferno? Você quer que você vá para o inferno? Nós precisamos começar a evangelizar. Jesus nos deu um mandamento. Precisamos obedecer. É isso que a Bíblia nos diz. É. Se eu não falar, eu sou eu que estou falando, eu não sou. É a Bíblia de Deus. Sabe? Você conhece a palavra de Deus? Você conhece o Senhor, mas você se fecha e guarda isso só para você. Não faça isso, por favor. Fale. Pode passar lá. Nós precisamos falar para os cegos. Precisamos. Tem muitas pessoas que são surdo-cego, por exemplo. Tem só cego. Tem surdo-cego que precisa de fazer liberdade. E é onde eles estão. Fazendo de nada. Com a sua tristeza. E você conhece o... E você pode ir lá e fazer sinais e falar de Jesus e ajudar ele. E ele pode sentir o amor de Deus. E você o ajuda a se sentir mais escorajado e mais alegre. Seu sentimento se transforma. E tudo começa a mudar. Mas você pensa. Ai, não. O cérebro é tão difícil. É melhor eu deixar. É muito difícil. Dá uma dor nos braços fazer isso. E deixar de lado. Sabe? Ou até um cego. Você fala. Ah, não. Eu não consigo me comunicar. Deixar ele de lado. E você vai deixando. Vai deixando. E não evangeliza. Você precisa fazer isso. Evangelizar. Ajudar. Entende? Pode passar. Também nós temos muitas pessoas deficientes de motores, cadeirantes. Muita gente. E aí você encontra e você fala. Oi. Beleza? Não vou falar nada não. Queria. Não vou conseguir me comunicar. Não tem coragem. Não tem coragem. Diga lá. Oi. Tudo bem? Use. Use suas expressões. Faça qualquer coisa. Mas chega. Sabe Jesus? Ama você. Use assim. Faça assim. O jeito que ele vai entender. Jesus ama você. E ele fala. Sério? E até às vezes se emociona por aquilo. Isso acontece. Eu já vi isso acontecer. Sim. Já vi isso acontecer. Também. Você cadeirante. Conhece outros amigos. Você pode evangelizá-los. Você pode influenciar eles. Trazê-los a Jesus. Você não pode ficar pensando. Pessoal. Preciso namorar. Preciso namorar. Preciso namorar. Preciso namorar. Preciso namorar. Por favor. Não pode ser assim. É verdade, gente. Você precisa se atentar. Eu preciso evangelizar. Preciso evangelizar. Preciso evangelizar. Preciso evangelizar. Troca. Certo? Troca. Qualquer compromisso de cada um. Todo mundo vai com o compromisso com isso. Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados. Tão preocupados com o namorado. Com o casamento. Preocupados. 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 E nós esquecemos de Deus. É verdade. É verdade. A preocupação com tantas coisas. Que nós esquecemos de Deus. E pensa. Consegui namorar. Opa. Consegui namorar agora. Beleza. Namora. Namora. E fica lá. E fica junto. E namora. E cá. Agora beleza. Casei. Que ótimo. E daí começa a dar os conflitos. 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 E peraí. O que é isso? Meu Deus. Socorro. 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 Me ajude. E Deus diz. Ah é. Agora você lembrou de mim. Ah agora você vai me ajudar. Não vai precisar de que eu fosse. Agora. Você estava pensando em tantas coisas. Mas Deus diz. Tudo bem. Eu vou te ajudar. Porque Deus não te despreza nunca. Deus te ajuda. Deus diz. Tá bom. Eu vou te ajudar. É verdade. Mas você precisa se lembrar de Deus. Pensar. Pense. Sempre ocupe com Deus. Com as coisas de Deus. Com o reino de Deus. Certo? Ok? Pode passar. Então. Babys furos. Precisam de Jesus. Certo? Eu fico pensando. Aqui. Há 32 anos. Certo? É muito tempo. Não é? Mas não é. Sabe? Não é tanto tempo. Porque aqui no Brasil. Só começou o trabalho para furos. Em 1979. Foi quando começou. E onde? Não. E onde estavam os surdos? Na igreja? Não. Onde estavam os surdos? Já tinha surdo? Os surdos conseguiam saber ligas? Não. Eles tinham que oralizar e saber só se comunicar desse jeito. Como é que vivia esse surdo? Fazia como? Sabe como? Ficava recuado em sua casa. Ficava isolado. Agora. Os nossos surdos podem fazer faculdade. Tem surdo pastor. Surdo missionário. Surdo em muitas áreas da sociedade. É muito maravilhoso isso. Muito legal. Mas o que? O surdo pode se esquecer de Deus. Pode se esquecer de Deus, surdo? Não. Não pode. Nós surdos precisamos nos lembrar de Deus. Aí agora de repente fala assim. Vem cá. Ó a famosa inteira. Vem, vem, vem. Aqui. Estude, estude, estude. Estou formada. Uhul. Estou com vitão. Ó Deus. Vem lá. O orgulho começa a crescer. Você não sabe alguma coisa. Fique de lado. Então. Porque eu sou muito boa. Sou mágo. Tem surdo assim? Tem surdo assim? Não tem? Tem surdo assim? Tem ouvinte assim? Tem. Tem muito ouvinte orgulhoso. Intérprete? O intérprete chega. Uau, sou o máximo. Eu sou super fluente. Sou o máximo. E tem sinais. Uhul. Eu sou muito bom. Tem intérprete assim? Sim. Não tem? Tem. Muitas vezes o intérprete pensa no dinheiro. Pensa assim. Só pensa nisso. Está preocupado com Deus? Não está. Ele não está preocupado com Deus. É difícil. Nós precisamos, em primeiro lugar, nos preocupar com o Senhor. Com Deus. É Ele que me deu o bom de interpretar. É Ele que me deu tudo que eu tenho. Tudo pertence a Deus. Eu preciso respeitá-Lo. Deus me escolheu para ir, certo? Pode passar. Também nos falta a consciência de encorajar o deficiente intelectual. E, de repente, o autismo, o autista, usamos muitos sinais para o autismo, não é? Qual o sinal mais? Esse sinal, esse sinal, esse sinal. Então, muitos sinais que a gente usa. Mas, para a mesma palavra, essa palavra, autismo, nós precisamos ter a consciência de encorajá-lo. De fazer mais. Por quê? Porque muitos autistas, muitas crianças nascem autistas. Nós temos muitos casos. Muitos. Ficou admirado. Eu vou fazer uma pesquisa. Tinha mais ou menos mil crianças. A cada mil crianças que nascem, uma era autista. Então, uma pesquisa que eu vi, a cada mil crianças que nasciam, uma era autista. Agora, aqui no Brasil, esse número, essa quantidade aumentou muito. Agora, o que a igreja vai fazer a respeito disso? O que os crentes vão fazer a respeito disso? Então, nós precisamos lembrar toda criatura. Toda criatura. Também significa o autista. Também significa o autista. Essa é a história aqui. Nós precisamos nos conscientizar disso. E ajudar. Uma ocasião, eu fui à República Dominicana. E lá, eu encontrei um pastor surdo. Esse era o sinal dele. Nós nos encontramos, conversamos. E ele me falou algo que me deixou um pouco aberto. E eu falei, poxa, como isso? E ele disse que na igreja dele, só tinha ouvinte. Você é pastor surdo e na sua igreja só tem ouvinte? E você prega e ensina? E ele disse sim. E eu, sério? Você fala? Não. Não falo bem, não. Como que você faz, então? Eu faço. É, eu vi ele realmente. Ele não sabia falar bem, não. Ele falava muito bem. Mas ele, surdo, pastor, pregando a ouvintes. E os ouvintes o respeitavam. Vejavam o paramédio que ele falava. E os ouvintes cuidavam dele. E amavam a forma que ele ensinava. E eu fiquei admirada com aquilo. Fiquei boca aberta com aquilo. Veja, um pastor surdo. Cuidando de ouvintes. Não é legal? Muito legal. Lá, uma república dominicana incompreende o homem. Gostaria de chamar um dia ele aqui. Para gostar de dar um testemunho. E você ia ficar sem dúvida, com um nó na garganta. Porque ele cuida da sua igreja de ouvintes. E... E ele... E lá, meu pai... E ele vai... E vai para um outro lugar que tem 300... 300 surdos também. E ele vai e ensina aos ouvintes. Mas ele também cuida de uma outra igreja que é só de surdos. Que tem muitos surdos. E eu fiquei assim... Como assim? Aquilo me inoveu demais. Eu fiquei admirada. Como aquele homem pode... Que homem maravilhoso. Não pode. Que coragem. Ele teve a coragem de pregar a toda criatura. E agora e você? Você já pregou a alguém? A um ouvinte? Você diz... Não, não adianta. Ele conseguiu. Você já pregou o surdo? Não, não consigo. Não consigo. Ele conseguiu. Você lembra... De um homem que não tinha os seus braços. O nome dele é Nick. Ele não tem os membros. Ele tem um pedacinho ali da perna, mínimo. Mas, um dia, eu fui a um congresso. Ele fica ali vendo eu ir pegar. Ele tinha uma mesa ali. Uma mesa diferente ali. E ele estava ali sobre aquela mesa. E eu... Como assim? Que coisa incrível. Falando sobre a Bíblia. E ele passava a Bíblia com a sua perna. Ele passava a página da Bíblia. E lia. Com aquele... E com aquela partezinha da perna que ele tinha. Ele parece que acenava. Mostrava pra gente. Eu me senti tão envergonhada. E ele disse sobre o quê? Falou o quê? Eu? Eu? Eu já tenho compromisso com Deus. Eu quero pregar Pra sete bilhões de pessoas. Pra pessoas de todo mundo. Sete bilhões? É uma situação muito grande. Como assim? É pra todas as pessoas do mundo? Esse é o desejo dele. Esse é o desejo dele. Alcançar todas as pessoas do mundo. E isso me adivinou demais. Sete bilhões de pessoas? Não são sete pessoas do Facebook. Não. Puxa vida. Olha. É inacreditável. É muito profundo. É muita gente. Mas eu quero te perguntar algo. Jesus mandou você pegar a toda criatura. Quantas pessoas você já evangelizou? Quantas pessoas? Quantas pessoas você evangelizou? Agora em 2016. Você já evangelizou quantas pessoas? Hã? Este homem não tem seus braços. Este homem não tem suas pernas. Ele só tem o tronco. Mas ele tem alcançado muita gente. E somado e pregado a muita gente. E essa é a loucura da vida dele. Pregar o evangelho. E você? Qual é o teu vício? É evangelizar também? Ou o teu vício é droga? Ou o teu vício é pornografia na internet? O que é o teu vício? O que é? Este homem não tem seus membros. Mas o seu vício é pregar. A sua loucura é evangelizar. É o que ele ama. Ele ama a Deus. Mas e você? Eu quero orar. Agora eu quero orar. Para que nós estamos agora quase acabando. Estamos quase indo para casa. Alguns de vocês vão voltar para as suas cidades. Vão voltar para as suas casas. Ou longe daqui. Mas e aí? Você não pode se esquecer. Jesus te deu um mandamento. Vá por todo o mundo. Alcance todas as pessoas. Pregue a toda criatura. Todas as pessoas. Só os surdos. Só os ouvintes. Só os cegos. Só os cadeiras. Só. Alguma pessoa de outro grupo. Um idoso. Qualquer pessoa. Não. A todas as pessoas. Boas. Se você aceitar isso. Se você realmente aceita isso. Eu quero orar por você. Se você quer dizer sim. Vou pregar o evangelho. Eu quero pedir que você levante a sua dó. Se você aceita esse desafio. Amém. Deus te abençoa. Deus te abençoa. Quais pessoas lá. Temos mais alguém. Que Deus te abençoe amém. Você. Também. Deus te abençoe. Mais pessoas. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe você. Você. Que ótimo. O Tubal? Parabéns, Tubal. Deus abençoe você. Que Deus te abençoe. Temos mais pessoas que querem você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe você. Você? Deus abençoe. Que ótimo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você? Deus abençoe. Palmas pra Ele. Deus abençoe você. Olha só Deus escolheu você Você para evangelizar Falar a respeito da história de Jesus E Ele quer te conduzir Guiar a sua vida O caminho perfeito Ele conhece profundamente E Ele quer que você o conheça também E Ele vai abençoar a sua vida Deus quer abençoar você De uma forma infinita E eu quero orar agora Você que levantou a sua mão Eu quero pedir que você a coloque nessa posição Pode colocar assim numa posição de receber Porque eu quero que você perceba Que Deus está ungindo as suas mãos Deus está te ungindo Te enchendo Para que você possa mostrar a Ele neste mundo Coloque as suas mãos assim E eu quero orar Senhor Jesus Eu te agradeço muito Por essas pessoas que corajosamente Levantaram as suas mãos Dizendo Eu vou evangelizar a toda criatura Conforme o mandamento de Jesus O Senhor Pode ver agora as suas mãos Que querem receber a sua bênção E a sua missão Por favor Senhor Unja as suas vidas Dê-nos o seu dia Para mostrar Jesus Também Senhor Os abençoe Abençoe a sua saúde A sua vida financeira Todas as coisas das suas vidas Sejam abençoadas Família Cada detalhe das suas vidas Qualquer problema Senhor Seja deixado de lado Para que o foco dela Seja no Senhor Com os amigos No trabalho Em qualquer lugar Elas sejam focadas E preocupadas Em evangelizar Como aquele homem Que quer alcançar Tantas pessoas Que quer alcançar O mundo inteiro Da forma que o Senhor Trouxe ele ao mundo Por favor Deus Também do mesmo jeito Guia cada um de nós Que cada um possa entender Claramente isso Que a sua bênção Seja sobre a vida deles Deus Por favor Pai Em nome de Jesus Os abençoe Abençoe as nossas vidas Em nome de Jesus E nós agradecemos Por esse aniversário Do Ministério Eficiente Agradecemos por cada pessoa Que está aqui Muito obrigada Senhor Abençoe a vida de cada um Em nome de Jesus O nosso Senhor Amém 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 Agora Quero dar uma visão Antes Está vendo esse leite Desses leites aqui Está vendo essas caixas de leite Você tem que perguntar Por que Por que a gente trouxe leite Porque Nós vamos dar Para as pessoas carentes Nós daremos Para as pessoas carentes É um projeto aqui da igreja E de repente Você fala Puxa Eu não sabia Que era para trazer leite Você pode também Dar uma oferta Pode vir aqui E dar a sua oferta Aqui naquele valor Eu vou deixar ele aqui E você pode vir aqui E livremente Entregar a sua oferta Eu quero Eu quero ajudar As pessoas necessitadas E carentes Isso faz parte do Ministério Eficiente Então você pode se levantar E vir aqui Mas agora Nós queremos também orar E agradecer A cada pessoa Que voluntariamente Esteve aqui Trabalhando No Ministério Eficiente Todos os dias Algumas pessoas Trabalham com cegos Surdos Cadeirantes Intérpretes Então eu quero chamar Todo voluntário Para vir aqui A frente Todos Intérpretes Todos que são voluntários No nosso Ministério Eu quero que você venha Aqui a frente Todos os voluntários Com cegos Voluntários Com cadeirantes Voluntários Com surdos Voluntários Com deficiências Intelectuais Voluntários Todos Venham aqui Que eu quero orar Com vocês Todos os voluntários Podem vir aqui Por favor Né? Eles Estão vendo ainda Se tem alguém Voluntário Tem mais Gente Voluntária Tem mais Vamos olhando Se tem mais Gente Voluntária Que foi Cadê? Voluntária Não A Sandra Não vai vir Não tem problema Ok Nós queremos orar Agradecendo Por suas vidas Porque vocês Estas pessoas Nós temos mais Muito mais Voluntário Claro Alguns não puderam vir Não conseguiram Mas nós queremos Agradecer Palmas a vocês Todos vocês Podem Voluntário Palmas A vocês Estes Trabalham Águamente Todo dia Pensam 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 Nos congressos Nos acampamentos Pensam nos cultos Planejam Todas as coisas Fazem tudo Acontecer São eles Que Lídermente Servem Aqui E nós Parabenizamos E agradecemos Por suas vidas Nós queremos Orar Por vocês Certo? Vocês aceitam Orar Comigo Vamos orar Por eles Eu quero pedir A Natália Para orar Por eles Pai Nosso Senhor Neste momento Queremos Agradecer Pelo bom De cada Voluntário Neste ministério Todos eles De uma forma Tão especial Tem servido Em cada grupo Nos cegos Nos surdos Em tantos grupos Diferentes Mas o Senhor Tem usado O jeito As mãos Por favor Senhor Pedimos Que os abençoem Seja Todos os dias Com a vida Deis Intérpretes Que tem Muitas vezes Ajudado Os surdos Pessoas Que criam cadeiras Que ajudam Muito obrigado Senhor Como é gostoso E como é maravilhoso Poder sentir isso Por favor Deus Em nome Em nome De Jesus Continua Sempre Deixando Que eles Sejam firmes Cheios Do Espírito Santo Que eles Não desistam Que em nome De Jesus Isso aconteça Amém Palmas A vocês Nossas Oro Palmas Muito Obrigada Muito Obrigada Muito Obrigada Agradeço Comigo Muito Obrigada 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 Obrigada